Eu vi Santa Maria, cidade bonita, no centro do Rio Grande, coração gaúcho Estou apaixonado pelaquela terra, vai-me em homenagem cidade de luxo Ao descer a serra pela parte alta, se avista a beleza é de tirar o chapéu Toda iluminada é um jardim de anjos, que nos representa no reino do céu Centro Ferroviário é o maior dos pampas, dali parte o produto pra todo o país Operários fortes da viação férrea, pra Santa Maria trabalhão feliz Vim da Santa Maria, tem um afelido, chamamos de cidade estudantil Milhares de estudante que ali aprende, a ser grande homem pra servir o Brasil Centro do estudante é Santa Maria, orgulho do Rio Grande é uma majestade Ao lado de uma serra, paisagens colosso, embeleza mais desta grande cidade Tem quatro emissoras de grande alcance, que leva as mensagens de Santa Maria Tem um cerejinha cardeal de ouro, que desperta o povo no clarear do dia É uma beleza conhecer essa terra, se eu morasse lá, que felicidade Caúcho disposto de fibra e talento, quantas moça linda que me dá saudade Fiz-me em homenagem pra Santa Maria, centro do meu pago deste grande povo Chorando de saudade vou me despedir, até um dia voltarei de novo